Vocês pediram muito o jogo de hoje! Five Nights at Threads! Antes de começar esse jogo incrível, queremos saber se você conhece esses dois personagens do FNAF! Só vamos acreditar em quem comentar e muito rápido, hein? Qual é o nome desse urso? E qual o nome dessa galinha? E aí, galerinha! Beleza? Eu sou o Anki! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec e Go! Hoje vamos jogar Five Nights at Threads Security Breach! Mas antes, se inscrevam aí no canal! Aqui, Felipe! Agora bora pro jogo! Bem-vindos ao show do Freddy Fazbear! World Gomerigator! Roxane! Uou! Falei! Glamrock Chica! E Freddy Fazbear! Uhul! Eu só falo! Uhul! Ih, o que tá acontecendo com o Freddy? Galera, o Freddy tá pifando! Ah, meu Deus! O show vai ser cancelado, o Alec! Alerta! Alerta! Ah! Você pode acessar alguma coisa pelo Faz Watch a qualquer hora! Sabia que a gente tá dentro do Freddy! É porque a gente foi para dentro! Ele comeu a gente! Não, mãe! Ele não comeu! Ele é bonzinho! Não! Showtime already! Eu não acredito que a gente tá mesmo dentro do Freddy, galera! Ele tava dormindo e a gente entrou dentro dele! Que loucura! Sair de Freddy! Vamos sair! Ui! Aí está você! Ele tá escaneando a gente, Alec! Estão incompletos! Ah! Vocês pediram tanto pra gente jogar isso aqui e parece que vai ser legal! O menino é o Gregory, Alec! Gregory! Eu sou a Lau, ele é o Alec! Mas agora a gente vai ser o Gregory! É ela! Ela te cortou! A gente precisa olhar pela janela! É a segurança! Mas a gente não confia nela! O Freddy fala muito bom! Vai ouvir a gente! Um relógio! Olha que a gente ganhou um Fazwatch de Freddy! Coletar! Ui! Ai, é uma caixinha! Olha que vai... Ih, vai explodir um negócio que vai assustar a gente! Certeza! É um jumpscare! Ou não! O relógio tem orelhinhas, gente! Eu estou mandando uma mensagem encodificada no nosso Fazwatch e é pra gente ver! Olá, Gregory! Sou eu, o Freddy! Eu vou escoltar você até a entrada principal! Porém, eu não posso sair desta sala! Há um botão que abre o armário de manutenção, mas eu fui programado para não vê-lo! Ele deve estar aqui por algum lugar! Então, a gente tem que encontrar um botão pra abrir o armário de manutenção, Alec! Você entendeu? Olha, aqui estava em mensagens, agora a gente vai em missões! Oh, daí fala o que a gente tem que fazer! Tem o mapa! E câmeras! As câmeras! Não é por isso que o jogo é famoso? Câmeras? É! A gente está começando jogando o Security Breach, né? Mas tem muitos outros jogos do FNAF! Galera, se vocês gostarem muito, comenta o FNAF aí! Oi! 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 Galera, deixem o like pro Freddy! Sério, deixa o like aí nesse vídeo pro Alec ia lá jogar todos os episódios de FNAF, beleza? Beleza, né, gente? Mas vamos para o que interessa! Encontrar o botão! Esse botão? É! Mas foi tão fácil assim? Ah! Missão atualizada, gente! Agora a gente vai precisar libertar o Freddy! Vamos ter que rastejar pela ventilação! É hug-wung aqui agora? É hug-wung? E encontrar a saída desse lugar! Ai, meu Deus do céu! Salve seu lugar! Salve seu lugar! Que bom que tem salve, gente! Ufa! Aperte o E pra salvar onde você tá! Lembrando que eu nunca joguei isso, mas o Alec já assistiu uns vídeos, né, Alec? É! O Alec gostava de assistir, então ele sabe mais ou menos o que tem que fazer! O que é isso? Uma cápsula do tempo! Não! Isso é pra carregar o Freddy, mano! Ah, tá! Se a gente tiver com pouca bateria, a gente coloca ele ali, pra daí ele vai ficar com bastante bateria! Gostei disso, né? Acho que vai ser necessário! Ai, a ventilação! Ô, cuidado! Tem certeza que o Hug não tá aí? Eu tenho! Eles são tudo monstros, assim, do mal, né? Pode ser! Ah, ó o que você tá falando! Sua apresentação foi perfeita essa noite! O seu cabelo é lindo! Sua calda é linda! Ela tá falando com ela mesmo? Aham! Estranho! Todos estavam olhando pra você! Todos amam você! Todos querem ser você! Você é a melhor! Obrigada! Galera, pior que ela é muito linda, né? Seus fãs estão assistindo a você agora mesmo! É a Alec! Ela viu a gente! Não viu? Eu... Viu sim! Ela falou que os fãs dela estão assistindo a ela agora mesmo! Eu e você! Você e eu! Não, para! Não é! É melhor a gente sair daqui! Eu não sei se ela é do bem ou do mal, né? Que barulho é esse? Eu falei! É ela vindo atrás da gente, Alec! A gente vai morrer! Meu Deus! É o labirinto! É aqui que a gente tem que vir? Certeza? Certeza? O Guitarmonte! O Guitarmonte! É o... É o... É o... Jacarezinho? É! Errou! Não é lá! É o quarto da Chica ali! Volta! Eu quero ver a Chica! Chica, eu sou sua fã! Aqui? É! Ai, que linda! Mas olha para ela, né? Eu quero saber qual é o seu personagem favorito de FNAF! Ela tá limpando o quarto! Não, ela tá tocando! Uhul! Você manda muito bem, Chica! Ué, para! Eu vou te escutar! Meu Deus, tá verdade, né? Todo mundo é do mal! Tem certeza? Ué, o que era isso atrás de você? Tinha alguma coisa atrás de você! Aí, a gente chegou nessa lida! Cuidado pra não quebrar uma perna na hora que você pular, beleza? Senhoras e senhores, agradecemos a sua visita e esperamos que tenham gostado do show! Fred e sua turma estão muito descansados, mas semana que vem eles voltam! Por favor, dirijam-se para a frente do prédio, onde receberão óculos divertidos e um voucher para uma soda grátis! Assinarão um contrato de isenção por responsabilidade... Tenha uma boa noite! Gente, que lugar lindo a gente está! Gente, pode fazer um show! O show é do Alec Groot, galera! Quem vai no show do Alec Groot? O que a gente tem que fazer aqui mesmo? A gente tem que libertar o Fred! Não podemos esquecer da nossa missão! Abre lá o nosso Faz Watch! O Fred é ali, Alec! O Fred! O que a gente tem que fazer para te tirar daí? Liberte o Fred da sala dele! Tá, tem uma porta ali do lado, ó! Aqui é o camarim do Fred! É, tem uma porta! A gente pode abrir a porta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Rápido! Olha o Fred! Ai, que estuoso, meu! A porta não abre! Você vai precisar de um passe de foto para abrir a porta! Desculpe, achei que você já tivesse um! Bom, você deve encontrá-lo em um balcão de conveniência! Hã? Uma bolsa! A gente pode pegar essa bolsa ou achar ela bonita? Pode! O que ela tem dentro? Fracasso de festa? O que é isso? Mãe, onde será que tem um balcão de conveniência? Boa pergunta! Olha, são robôzinhos! Robôs! Robôs, cuidado! Chão molhado! É o Fred! Vou prestar atenção, tá bom? É o Fred! É o Fred! É isso, carregando! Opa! Dá para a gente entrar ali? Ah, deve ser aqui, Alick! Vai olhando, vai olhando! Deve estar aqui em algum lugar, eu tenho certeza! Um passe de foto! Ele está dando um passe de foto! Ah! É esse presente? Um presente para a gente! É uma bomba! Não é não! É um passe de foto! Bom trabalho! Olha, agora por favor, me deixe sair! Ah! A gente tem um passe de foto, porque daí com ele a gente pode entrar no camarim do Fred! É! Para tirar foto com ele, né? Agora eu saquei! Mas na verdade a gente vai salvar você! Eu sabia que você conseguiria! Eu sei como tirar você daqui! Entre na minha cavidade peitoral! A gente vai voltar para dentro dele? Sim! Eu vou escoltar você para a saída pelo caminho mais seguro! A gente vai entrar no Fred agora, minha gente! Olha aqui, ó! Os boots não podem encontrar o Gregory, que é a gente, quando ele está controlando o Fred! Então o Fred é um lugar seguro, viu? Ele não é do mal, ele é do bem! É! Falei! 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 Aqui, será que é assim que a gente entra? Está ficando verdinho, ó! Cuidado, tá, Fred? Não esmaga a gente aí dentro! Anda bem devagarzinho, por favor! A gente que anda com ele! Ah! Ui! Como que a gente ia enxergar? Ah, assim! Ah, bom! Use o passe de foto para libertar o Fred! Vamos libertar ele! A gente já libertou! É verdade, mas agora... A gente saiu! Ah, que está acabando a bateria! Não, 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 não! Tinha uma bateria aqui, né? Ah, mesmo! Tinha um negócio de bateria aqui! Vamos carregar você, Fred! Como que a gente faz para carregar a Alec? É só apertar E! É! Eu estou apertando E! Não está dando não! Está estragado essa marca! É o botão do mouse! Ah, é o botão do mouse? Ah, tem que desbloquear uma coisa para daí desbloquear isso! Será que tem algo a ver com essa cabeça de Fred aqui? Não! Ah, eu acho que esse urso aqui, ele liga esse elevador! Será? Eu acho que faz sentido! Não vai! Mas não está funcionando! Não! Ai, Fred, fala para a gente o que a gente tem que fazer, ó! Ah, vamos ver nossas missões! Chegue ao lobby principal do Pizza Plet! Pizza Plet! Olha aqui! Chegue ao... Onde será que é, Alec? Tem pizza lá! PIZZA! A gente tem que tomar cuidado, porque a segurança não pode ver a gente e nem os outros animatrônicos, né, Alec? Bora ver a sala do Vede? O que é isso? Ali! O jacaré, o monte... Não, o vidro dele está embaçado porque ele deve ficar num pântano, né? Ele é o jacaré, gente? Olha quem que está aqui, Alec! Olha como que a Tica está lá! Ela não parece que está bem! Ela está olhando para a gente! Vamos sair daqui, então, né? Então vou estar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha! É Halloween? O Halloween dos animatrônicos! Isso deve ser assustador! Quem que é esse? Você lembra? É o Bonnie? Não! É o coelho amarelo! A gente assistiu o filme do FNAF ontem no cinema, galera! E tem esse coelho amarelo lá! Que nome é? William! Quem sabe sobre esse coelho Balloon Boy está aqui! Sabe esse é o Balloon Boy? Não é o Balloon Boy normal! Ele é o Balloon Boy piranha, né? Procure uma porta que tenha o Fred na capa, assim, tá? Olha que legal ele! Você quer tirar uma foto ali? Não! Eu sou milita! É aqui! É aqui que a gente tem que ir! A gente já não foi aqui? Peraí, ó! Túneis de serviço! Apenas funcionários! E a gente é! Você por acaso é funcionário? Eu sou! Você tem certeza disso? É o Fred! Ele é um funcionário! Ah, é verdade! Faz sentido agora, entendeu? Então vamos! Bora que eu não estou gostando desse lugar! Parece meio macabro, medonho! Oh! É um robô limpador? Hum! O que que é? Tem a nossa cara lá no fundo do Fred! Ah! Tá, bora! Bora contigo! É a Vanessa! A segurança está procurando a gente! O Fred disse que a gente está seguro com ele, tá? O que é que a Vanessa é malvada? O que que a gente vai ter que fazer? Ó, abriu a porta! Ah, Alec! A gente precisa chegar no lobby antes da meia-noite, se a gente está querendo sair daqui! O Fred está sentindo que algo está errado! Ele quer levar a gente para a estação de primeiros socorros! Ai, meu Deus do céu! Não dá tempo, Fred! Ele está levando a gente! Não deixa, Alec! Entrar nos primeiros socorros! Tá bom, né, Fred? Você trouxe a gente contra a nossa vontade! Isso não é legal! Fred, você devia estar isolado! Oficial Vanessa, eu não sei como vim parar aqui! Bom, você bagunçou tudo essa noite! Seu sistema deu pane e você arruinou o show! Agora o setor de peças e serviços colocou você em energia reduzida! Disseram que é uma medida de precaução! Só mais uma coisa para eu lhe dar! Eu peço desculpas! Olha, faltam uns 15 minutos para fechar! E tem um guri se esgueirando pelos bastidores! Se você vir alguma coisa, me avise imediatamente! Eu já avisei os outros! Agora volte para a sua sala! Ela avisou os outros, Alec! Então quer dizer que vai estar todo mundo atrás de mim! Eu vou manter você em segurança! Vamos! O que a gente tem que continuar fazendo, Alec? Eu não lembro! Como que você não lembra? Só você sabe o que eu vou fazer! Aqui, vamos ver no nosso fazwatch! A Chega é o lobby principal, vai! Chega é o lobby! O lobby é o lugar da pizzaria! Por que que isso aqui está proibido a Chica? Suspeito! Por que que a Chica está proibida de entrar neste local, Alec? Eu não sei! Mas se ela está proibida, eu quero ir lá! Porque daí ela não vai poder pegar a gente! É! Eu não sei para onde ir, gente! A gente está embaixo do pizzaplex, Alec! Os clientes não são permitidos aqui, gente! Só funcionários! Essa situação é especial! A gente vai conseguir chegar no pizzaplex! Mãe! Por esse caminho, se a gente tiver energia suficiente, né? Sim! A gente precisa achar um carregador! Urgentemente! Vá, mãe! Estou procurando, ó! Aqui! Aqui o monte lá é proibido! Que loucura, gente! Por que será? Ai, está acabando, minha gente! Onde que eu põe você, Fred? Lá naquele lugar! Mas aquele lugar está muito louco! Meu Deus, que susto! É uma reunião de robôs aqui, Alec! É! Dá limpeza! Eles vão dominar o mundo! Certeza que eles estão planejando dominar o mundo! Fred, me ajuda! Me ajuda! Me fala onde que está! Parece que a gente está voltando! Não foi por aqui que a gente veio? A gente está voltando! Quanto é escada! Eu estou ficando cansada! Me ajuda! Me ajuda! E agora, Alec? Fred está sem energia! Ele não poderá te ajudar até o começo da próxima hora! Complicou! Eu sinto muito! Você deve continuar sem mim! Eu vou guiar você pelo seu fazwatch caso tenha algum problema! Ai, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso sozinho, Fred! Por favor, não abandona! Ele tem que carregar! Ainda bem que ele é esperto, né? A gente estava tão perto! A gente estava tão perto do carregador! Ai, agora... Oh! 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 Que susto! Você viu essa sombra? Uma bolsa? A gente pode pegar essa bolsa? Sim! Eu achei ela linda! Eu também! Ela podia ter umas ferramentas para ajudar a gente a escapar daqui! Depósito de comida! Eu gosto de comida! Atenção, equipe da cozinha! Todos os materiais alimentícios devem ser guardados no fim do expediente! Chica foi pega comendo do lixo da cozinha depois da hora de fechar! Os reparos são caros e vão sair dos contra-cheques da equipe da cozinha! Gerencia! Que maldade, gente! Tadinho dos cozinheiros! Essa Chica é sem vergonha, né? Ela come do lixo, mãe! Que nojo! A gente ainda precisa encontrar o lobby! Será que fica pra cá? Parece que eu estou dentro de um pesadelo sem fim! Ai, a porta abriu sozinha! Ai, meu Deus! Alic, você pode me ajudar? Você ouviu! Aaaaaah! 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 Eu não vou mais ficar de fogo! Tchau, tchau, tchau! Cuidado! Não faz barulho que a Chica vai te pegar! Mas eu não entendi! Ele estava falando que era pra fazer barulho! Este é o banheiro da Chica e do Fred! Você está com dor de barriga, Alic? Fred, não! Não é do Fred? Olha, é de Chica! É a Chica! Talvez eu possa distraí-la com alguma coisa! Aaaaaah! Viu? É pra fazer barulho! Então! A gente faz o barulho para distrair os... Animatronics não seja visto! Mas eu fiz o barulho, daí ela me comeu! É! Eu estou com fome! Eu estou com fome! Por que ela tem que comer lixo? Não sei também! Ela é uma galinha, ela devia comer milho? É! Tá! Será que a gente tem que derrubar e daí fazer o quê? Pra ela não pegar... Gente! A porta do chico mesmo! Estão preparados, galera? A gente precisa distrair... Ai, meu Deus! Ela viu a gente! Ela viu a gente! Isso é mais difícil do que eu pensei, gente! A gente me derrubou! Distração e rapidez! Aqui, ó! Ela já viu! Aí, gente! Deu certo, eu acho! Oremos! Ela não vai entrar aqui, né? Tudo fechado! Oh! Essa área é proibida! Mas eu preciso passar por aqui! Eu preciso fazer xixi, ó! Olha que bonitinho! Foi maravilhoso! Ah, o que é isso? Furtividade! Pressione Ctrl esquerdo pra se agachar! Olha só, Alec! Oi! Oi! Se você tiver azul, eles não estão te vendo! Se você estiver amarelo, um animatrone que está procurando por você! E se estiver vermelho, significa que você foi encontrado! Beleza! Então eu vou andar agachado o tempo inteiro! Tá azul! Tá azul por enquanto, né? Será que a Tica tá ali mexendo nas coisas? Será? Ela tá... Ai, gente! Será que ela vai me ver? Bora, bora, bora! Vamos sair daqui! Mas onde vai? Vamos sair daqui rápido! Antes que ela veja a gente! Tome cuidado! 100% de acidentes fatais! Tá, beleza! Onde que... Ah! Agora tá falando que a gente vai ter que correr! Correr! Que beleza! Você quer jogar, Alec? Será que não? Tem certeza, Alec? Quem aí já jogou o FNAF e conseguiu chegar no final sem ser... Extracial! Isso aqui era pra ser um Fred? Não! Eu acho que foi você que desenhou, né? Não! Eu acho que eu desenho muito melhor! Eu acho que eu desenho muito melhor! Então tá bom, né? Se você tá dizendo... Então tá bom, então! Beleza! Opa! Essas portas me assustam porque elas abrem e fecham sozinhas! Temos uma porta nessa direção! Aham, sei! É uma parede! É uma porta... Ai, que sujeito! É uma porta, será que ela abre? Eu abri! Só não sei se a gente deveria estar ali! Mãe, é pra estar... É, esse é o objetivo! Você tem certeza? Não! O nosso objetivo é encontrar o Pizza Place lá, não é? Uhum! Que a gente não encontrou ainda! Faz beer! Tá perto da Pizza Place! Estamos perto, galera! Estamos chegando! Se a gente não falecer... Uau! Salva! Eu gosto disso! Eu também! Agora corre, mãe! Agora corre! Calma! Por que que eu vou correr? Aí vai ter o Tiger! Ah, você tá me mentindo! Que Tiger? Tiger! Não tem Tiger nos animatronics! É o Gator! Ah, mentira! Vai ser! Não, ele tá... Gente! Gente! O que que eu disse? Ainda bem que ele não corre muito! Ainda bem que ele não corre muito! Ele tá vindo, Alec! Como que você sabia disso? Falei! Falei! E você não gosta de mim! Gente! O que que esse jacaré tá fazendo ali? Porque era proibido! Mas eu falei, mãe! Eu falei que ele ia aparecer! Tá! Falei! Eu vou correr que nem doida! Eu não vou olhar pra trás, gente! Me perdoe! Mas eu tô com medo! Você não quer correr, Alec? Eu quero! Então corre! Foge dele! Que nem doido! Não para! Não olha pra trás! Você consegue! Alec, consegue! Vai, 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 vai! Vai, Alec! Por que que você tá olhando pra ele? Corre, corre! Corre, corre! Lobby! É pra que lado? Lobby! Pro lado! Pro lado! Pro lado! É pro lado! Que vira pra direita! Vai! Porta, abre! Por favor! Porta, abre! Corre, meu amor! Eu tô tentando! Você não tomou caceta, mãe, nada! Ai, meu Deus! Tardinha! Gente! Tá todo mundo atrás da gente! Socorro! 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 Vai! Ai, pelo amor de Deus! Galera, eu tô... Tadu! 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 Ó, Tadu! 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 Eles tão vindo! Eles tão vindo! Tadu! Xerife! Chama o xerife! Me ajuda! Done, Gregory! You found a security office! A gente encontrou o escritório da segurança! Ai, gente, eu quase tive um ataque, ó! Que legal! Agora a gente vai poder ficar salvo! Contando que as portas fiquem fechadas! É! Mas eu acho que o jacarezinho ali é forte bastante pra derrubar! A bateria só tá 15%! E aí, o jacaré tá na porta! Como que a gente vai sair? Cadê o jacaré? Tá batendo na porta, ó! Ó, na mesa da segurança vai ter um negócio pra gente fazer, Alec! Vamos ver! Ativa os protocolos de segurança! Não, não, joga! Ah, meu Deus do céu! Aqui, ó! Vamos ativar! O que isso vai fazer? Agora no nosso Fastwatch tem câmeras de segurança, Alec! Que tecnologia! Olhe para o Fastwatch e observe as câmeras! Mãe, deixa eu ver as câmeras! A gente precisa olhar as câmeras pra encontrar um caminho! Olha lá! Pra encontrar um caminho! Mas tem mais de uma câmera, não tem? Sim! Ó, a Chica comendo lixo pra variar! Vai te dar dor de barriga, Chica! Olha a Chica ali! Gente, que bizarra! Parece que ela tá quebrada, né? É verdade! Como que troca de câmera, Alec? Eu não sei! Ah, mais! Não, mais é pra dar azul! O fim! A nossa missão agora é encontrar um caminho seguro até a entrada principal pra dar o fora da câmera! Mãe, eu acho que tem mais câmera! Ah, clica! Tenta clicar nesses pontos azulzinhos! Ah! Que lindo! Isso que eu não conheço, Jogo! Olha a Chica! Ela tá rodeando... Cadê? Clica na outra agora! Cadê o jacarezinho, Alec? Abra essa porta imediatamente pra eu te comer! Não, Alec, vai! Vamos dar um jeito de fugir daqui, então! Como que a gente sabe qual que é a câmera e onde que a gente tá? Vê onde a Chica tá? A Chica está ali comendo, ó! Perto do... Da flecha vermelha! Da flecha vermelha! Agora saia da câmera! Beleza! Vamos descobrir pra onde que a gente tem que ir! Aqui! Exit! 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 Mas cuidado! Salva! 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 Olha! Esconderijo! Pressione E quando estiver perto de um esconderijo pra escapar dos animatronics! Escondo um boot e ver você se escondendo, ele pode te achar na hora! Ah, tá! Então você não pode se esconder quando ele já estiver te vendo, entendeu? Uhum! Que massa! Aperta aí pra você esconder! Aperta pra você esconder que a Chica tá vendo! Não dá pra você esconder! Dá se... Aí, aí, aí! Meu Deus do céu! Ah, a gente tá dentro da caixa! Ó, vamos ver na câmera! Ali ela! Cadê a caixa? Troca de câmera! Troca de câmera! Temos um presentinho aqui, Alec! Quinta açaí! Oremos, galera! Vai, você! Ah, meu Deus do céu! Aqui, ó! A flecha! Ela tá aqui nesse... Correndo aqui nesse lugar, Alec! Mãe, você tá riscando a sua vida! Ah, boy! É, boy! Pô, sai daí! Não, mas tem que passar por lá! Ali! Pronto! Agora a gente pega esse presente! Ah, faz barulho demais! Pinheta da Tica! Pra que a gente quer uma pinheta da Tica? Pra espetar ela, daí a Tica real vai se espetar! Vamos! Será que essa porta vai abrir? Será! Vai, mãe, vai! Vamos, vamos! Galera, chegamos no Pizza Plex! Isso é fechado! Cadê a saída? Ali, a saída! A saída! Olha que saída! O que a gente vai fazer agora? A gente perdeu a nossa chance, Alec! O quê? De fugir! Ih, a porta fechou! Agora a gente vai ter que esperar até 6 horas da manhã, que é quando as portas se abrem! Até lá, precisamos continuar se mexendo e não podemos atrair a atenção! Atenção! Se tiver outra saída, o Fred vai ajudar a gente a encontrar! Tá! Beleza! Mas então agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que ver nossas missões! Não tem nenhuma missão! Temos câmeras novas aqui, ó! É, né? Pixa Plex... É... Ó, o que... O que... O que... O que... O que é aquilo? É a gente? É a gente! Tem uma pipoqueira... É uma pipoca... É uma pipoca... É uma pipoca... Aparenta estar seguro, mas eu não sei o que devemos fazer... E olha o que temos ali na frente... Salve o seu lugar! Salvo! Gente... Salvo o lugar! Salvo, salvo o lugar! Pizza Plex... Ai, cuidado! O robô! Para, que susto! Não tem... Ah! Ele tá me olhando! Não tá, não! Ele tá olhando diretamente nos meus olhos! Não é esse robô! Ele... Eles não podem ver a gente? Não! Senão ele chama! Ah, é sério? Os animatronics! Ah, tá! Ainda bem que ele é meio cego, então, né? Porque a gente tava ali atrás dele! É verdade! Eu vou vir pra cá, então! O robô guarda! Mãe, toma cuidado! Será que a gente pode entrar? Essas catracas exigem... Um negócio! Cortesia deve ter um perto da entrada principal! Ah, tá! Beleza! Perto da entrada principal deve ter um convite, galera! A entrada principal é aqui, não é? É! Ou não? Essa é a saída principal! Precisamos encontrar um convite! Olha o que eu achei! O quê? Olha o que eu achei! Consiga uma entrada! Uh! A gente vai conseguir escravar! Essas caixinhas me lembram... Huggy Wuggy também! Por quê? Por causa do bicho lá! O boxe-boo, né? Ah! Boxe-boo, boxe-boo! Vamos correndo lá! Vamos ver se agora a gente consegue entrar! Boxe-boo, boxe-boo! Que estátua bonita, né? Opa! 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 A Chica tá aqui! A Chica tá ali, Alec! Mãe, você tem medo da Chica? Eu tenho muito medo da Chica! Então, mãe, pra ela achar que você é o Fred, use essa máscara! O Alec vai usar a máscara? Será que isso vai nos salvar? É! Ela... Meu Deus, desembucha! Tem que ser os dois com a máscara, senão ela vai pegar você! Mas não eu! Eu não posso! Eu estou com fone que eu não ouviu o que a gente está fazendo! Tá bom! Chica, sai daí! Chica, para de comer lixo que você vai estar com dor de barriga! Ela vai ficar com dor de lixo! Pressione e parabéns! Pressione e parabéns! Pressione e parabéns! Pressione e parabéns! Ela saiu! Infelizmente, o bilhete de entrada não permite que você entre na pizzaria! Tá me doando, né? É, tá! A gente precisa encontrar uma máquina de melhoramento de atendimento ao cliente, Alec! Tá bom! Alguém viu uma máquina de melhoramento por aí, gente? Atendimento? Opa! Clean! Essa robozinha é muito suspeita! Robozona! Alec, eu achei uma bomba! Dinheiro fácil! Legal, legal! Ela pode fazer isso com a gente? Ela deu de um piscar na gente, galera! Vou me sair daqui! Como que você sai daqui? Um presente! Eu achei um presente! Eu achei um presente! Vai, 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 vai! A Tica! Tica, eu ganhei uma camiseta sua, Tica! Tica, você não me viu! Fala que você não me viu! A Tica não me viu, né? Não! Ha, 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 ha! Uh! 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 Vamos ver nas câmeras, Alec! Vamos... Olha! Onde que é essa sala? Porque tem um presente! Essa sala tem uma bolsa, um presente, uma coisa e uma coisa! Olha o tanto de câmeras que tem, ó! A gente tá... Eu não sei o que tem! Uau! Aqui a porta de entrada! Aqui! Ah, onde a gente tá? A Tica! A Tica tá ali na frente! Vai, sobe, Tica! Tica, vai embora, Tica! Ela não quer te obedecer! Não quero não! Pra onde será que a gente tem que ir pra pegar a máquina de melhoramento, né? Vai, ó! Tem um cafezinho aqui! Eu tô com fome! Aqui! Aqui! Customer Service! Mas onde que é isso? Tem os armários da Tica! Tá, gente! Só sei que tem o armário da Tica aqui! A gente tem que tentar... E também tem aquela porta parecida numa prisão, né? Ah, peraí! A gente tá aqui, ó! É só subir a escada e reto! Vai, 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 vai! Subir a escada e reto! Cadê a Tica? Será que a gente consegue ir? Ela tá ali! Eu não tô vendo ela! Ali! Ela tá lá em cima, bem onde a gente tem que ir, ó! Vai, vai, vai pra lá, Tica! Daí a gente pode ir! Beleza! Beleza! Galera, tá ficando muito legal agora que eu tô entendendo o jogo, hein? É, é... Mãe, ele não tava aqui! Para de me olhar, para de me olhar! Mãe, ele não tava aqui, né? Eu tenho medo de você! Né, mãe? Ele não tava, ele tá... Ele tá besbilhotando pra Tica, eu tenho certeza disso! Será que a Tica tá aqui? Ali é a Tica! Ela tá descendo! Eu tenho que ir naquela porta, né? Será que vai abrir? Ela desceu! Nessa porta aqui, galera! Disque aqui, disque aqui! Ah, gente! Como que a gente vai entrar lá? É aí! É aqui? Será? Não é aqui, eu acho! É... É... Não tenho um! Bicho! Lembre-se de usar as câmeras de segurança para localizar os seus inimigos! Tá, obrigada! Obrigada pela lembrança! Mas o que eu preciso é de um convite, gente! Eu preciso de um convite! Ele tá tentando procurar a gente! Como que a gente sai daqui se ele estiver procurando? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Azul significa que a gente tá seguro, né? É! Tem alguma coisa por aqui? Uma fanta laranja, você viu? Ai, que delícia! Yummy! Gente, já que eu tô aqui, alguém poderia me servir uma comidinha? Porque eu tô com fome! É, eu vi, eu vi uma coisa ali em cima! Tem uma bolsa ali em cima, olha aqui! Coleta, 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 coleta! Coleta, coleta, coleta! Inspeção do AC! Não sei o que isso significa, gente! Patinha que barra! É aqui que a gente precisa ir, olha aqui! A gente tá perto! Será? Parece que a gente tá perto! Cadê a Tica? Você viu a Tica por aí? Não! A Tica está desaparecida! Ela tá lá embaixo! Boleza! Só tem esse super robô aqui de perigoso agora, Ali! Super! Tem uma porta, Ali, que diz que abre! Ela abre! Ali, que me ajuda! É aqui, é onde faz os cafés! Nossa! Ih, eu não quero descer lá, não! Eu quero um salve! Você está vendo um salve por aqui? Um presente, viu? Só porque eu não devia ter ido! Presente! Eu amo presentes! O que a gente faz com esses presentes? Eu não sei, né? Boa pergunta! Pera, 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 pera! Primeiro eu quero fugir! Não sei pra onde! Lost and Found... Pizza! Ai, não podemos entrar! A gente chegou, Ali! É aqui, Ali! Olá, sou eu! Ah, eu estou aqui para ajudar você! Eu consegui ser um passe! Ai, que legal! O bilhete está preso! É pra gente hackear a máquina! Ah, meu Deus! A gente precisa olhar mais em volta, Ali! A gente precisa achar alguma coisa pra hackear! Uma bolsa! Fala aqui, fala aqui! Será que aí tem uma coisa pra hackear? Como é que é? Tem um hacker aqui dentro, né? Oi, Dave! Oi! Esses armários não abrem, né? É claro! Agora a gente só precisa saber como que hackeia esse troço, Ali! É, só tem cada e quebrar, assim, ó! Mãe, deve estar lá fora! Ai, era lá que eu não consegui, ó! Aqui deve estar aqui em algum lugar! Deve estar ali, onde a gente não pode entrar, né? É! Só pode seguranças! Aqui não pode abrir! Ah, não! Eu não queria voltar! Você tá vendo alguma coisa de hacker? Não! Nada? Galera, o que eu tenho que fazer? Galera! Deve estar lá em outra sala, Ali! Ali! Deve estar naquela ou daquele lado! Mas a Tica tá lá! Pera, a Tica vai sair! Tica, saia daí, Tica! Eu preciso ir aí e pegar uma coisa! Você poderia descer lá, por favor, Tica? Ela foi embora, Ali! Ela tá descendo! Ela tá descendo! Então vai lá embaixo! É a nossa hora! Vai lá embaixo! Eu não vou lá embaixo! Eu vou na outra porta! Será que essa porta abre? Não! Não, mas vamos ver o que tem lá embaixo primeiro! Lá embaixo a gente já foi! Aqui, ó! Deve ter alguma coisa segredo! Deve ter alguma coisa segredo? Precisamos de passe de creche! Passe de não sei o quê! Hacker de não sei o quê! É a minha coisa! Opa, opa, opa! É a loja, Ali! Que a gente tá na loja! Que legal! Mas aqui não deve ter nada! O que que é isso? Sai daqui, robozinho! Deve ter sim, Ali! Deve ter alguma coisa legal! Ah! Chega! 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 Chega, tá vendo? 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 Chega, mãe, agacha! Chega, ver se alguém tá assim... Deixa com muito like nesse vídeo, hein? Que a gente vai voltar com o jogo completo! Agora tchau! Fui! E, gente, deixa o like mesmo! Porque o Fred falou, lembra? No começo do vídeo!